Disciplina é o segredo para uma apresentação impecável. Instrumentos afinados, chega a hora de mais um espetáculo. O maestro dá o sinal e a sinfonia toma conta do plenário do Tribunal Superior do Trabalho. Com a desenvoltura de profissionais, nem parece que os integrantes da Orquestra Cidadã Meninos do Coque conheceram música de qualidade há pouco mais de três anos. Pobreza na periferia de Recife e a falta de oportunidades viraram notas esquecidas para as mais de cem crianças beneficiadas pelo projeto. E estudam não só música. Idiomas e boas maneiras também estão entre os conhecimentos adquiridos. Os participantes do projeto recebem ainda acompanhamento médico e odontológico. O objetivo é prepará-los para a Orquestra da Vida. A Sinfonia Cidadã A Sinfonia Cidadã também contagia e emociona o público. Com os belos acordes e solos, os pequenos músicos cumprem não apenas a tarefa de entreter, mas também de conscientizar. A Sinfonia Cidadã também contagia e emociona o público. A Sinfonia Cidadã também contagia e emociona o público. A Orquestra Cidadã Meninos do Coque depende de doações. Quem quiser ajudar pode entrar em contato com a coordenação do projeto pelo telefone 8134287600 ou pelo site www.orquestracriancacidadã.org.br. A Orquestra Cidadã também contagia e emociona o público. A Orquestra Cidadã também contagia e emociona o público.